Divertidos Divertidos Nunca saiu do meu lado Te amo Isso é obra divina Vou construir Um monumento de sonhos realizados E aqui do minha vida É tão lindo o seu olhar De quem quer e vai lutar De quem diz que quer viver Se cair vai levantar Levantou vai revitar Mais amor e mais vida Essa dor não vai parar Vivo intensamente Talvez seja por isso que minhas emoções São tão descontroladas Me fechei pra toda essa gente Tomei uma flechada Não consigo esconder o que o coração sente Eu achava que eu Não sentia nada Mas a chama dentro de mim Me incendiou a insegurança Enfrentei todos meus medos Lembrei da minha infância A vida me fez ser assim Com os olhos cheios de esperança E hoje eu olho no espelho Eu sei que ele me ama Eu sei que ele me ama Já pensei que minha vida era vazia Porque minhas fichas acabaram nesse jogo Estou aqui pra me fazer companhia Sou o meu próprio ombro amigo Eu que limpo meu choro Assim eu vou vencer Assim eu vou crescer Às vezes vou descer Às vezes vou descer Eu choro às vezes Que mal tem Eu fico sozinho E que mal tem Afinal Eu sei que no fim Você quer o meu bem É tão lindo o seu olhar De quem quer e vai lutar De quem diz que quer viver Se cair vai levantar Levanta ou vai revital Mais amor e mais vida Que essa dor não vai parar Essa dor não vai te parar Respira Eu disse mano nem mudei Vou mudar Na real deu até pra ver que eu mudei Esse jeito de amar Me preocupa My darling darling Eu Já sei bem onde ir Não quero te preocupar Afinal sou filho do sol né My darling darling Eu Preciso me aceitar Que tirem tudo de mim Só não quero te perder My darling darling É tão lindo o seu olhar De quem quer e vai lutar De quem diz que quer viver Se cair vai levantar Levanta ou vai revidar Mais amor e mais vida Essa dor não vai parar Essa dor não vai parar Essa dor não vai nos parar